Jogo girando o placar do Campeonato Paulista, semifinal, primeiro jogo, olha só Keno, na velocidade, escapou, cortou o zagueiro, se rola, tem Bruno Henrique, entrada da área, gol do tobogã, abriu pra Dudu, dominou, vai, bateu pro gol, bateu cruzado, entrou, bateu, tocou! William! Gol! Gol do Palmeira! William! Numa jogada que começou com Keno, pelo setor de esquerda e alta, velocidade, desceu, cortou o zagueiro, ergueu, rolou, rolou pra Bruno Henrique, entrada da grande área, ele ameaçou, bateu, deu pra Dudu, Dudu vem pra finta, tenta bater pro gol, não bate não, rana, 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 rana pra ele, ele, na pequenária, William! William, na pequenária, complementar pro fundo da rede, na marca de 11 minutos de bala, rana do primeiro tempo de jogo, o William, o William, o William, o William, o William, para o Verdão, Palmeiras, Palmeiras, 1x0, gol de emoção maior do futebol, minha sem emoção, olha que você proporciona a torcida do Verdão, 1x0 pra equipe do Palmeiras do jogo, o detalhe do gol é teu, Vini! E depois de ficar 11 jogos sem balançar as redes no Campeonato Paulista, o William desencantou, chegou ao terceiro dele, só nesta fase de mata-mata, contou no quarto de final e agora a semifinal, agora que facilidade teve a equipe do Palmeiras, trocando passes do lado esquerdo pro lado direito, primeiro com uma jogadaça do Keno, depois o Bruno Henrique, que até tinha opção de rolar pro Felipe Melo, que chegou a milhão, pedindo pra que a bola fosse rolada, ele abriu no Dudu, e aí o cruzamento rasteiro na segunda trave, no capitão do Verdão, pro William só escorar, 1x0 pra equipe do Santos, Ulisses!